Você falou bastante coisas assim, eu vi, eu li a tua coluna, vi muita gente falando sobre esse caso, mas você acha, sinceramente, que se ele pedisse desculpa e assumisse o erro dele, ele seria, sei lá, perdoável o suficiente para poder assumir o Corinthians ou qualquer outro tipo? Cara, aí você tinha que ver depois qual seria a reação das pessoas, reconhecer o, porque as pessoas falam assim, pô, quem nunca errou na vida, quem nunca errou atira a primeira pedra, gente, estupro não é erro, é crime, é crime hediondo, as pessoas ficam colocando estupro no mesmo pacote de um erro, estupro não é erro, é um crime, aí sim, vamos lá, ele assume, pede desculpa, as pessoas vão, muita gente vai, pô, legal, gostei, sabe, muita gente vai sentir sinceridade, outras não, depende, mas a questão é, não importa se ele ia continuar no Corinthians ou não, isso era uma atitude que ele tinha que tomar de qualquer maneira e não vai tomar, de forma nenhuma, pelo que eu estou vendo, não vai ser, parece que nunca vai assumir essa questão. É, ele inclusive falou antes que na coletiva, eu vi a coletiva dele, ele disse que ele ia tentar provar a inocência dele, mas acabou o processo, não tem como reabrir, eu acho. Eu falo assim, eu penso o seguinte, é inocente, é inocente, quando você é inocente, você fala tudo em voz alta, é inocente, foi lá em 87, vai lá e você defende, cara. É, quem não deve, não tem. Não fiz nada, vai brigar, não foi, voltou, começaram a falar coisas ou começaram a levantar essa história, vai lá e se defende. Quer provar que é inocente agora? Sabe, depois de tudo que saiu na imprensa, eu não sou um jornalista investigativo, eu documentário, eu falo a minha opinião, mas teve vários jornalistas, Juca Kifuri, outros dois, três jornalistas foram atrás, buscaram, entrevistaram o advogado da menina, enfim, cara, não tem muito o que discutir sobre esse caso, não tem muito. Não tem, e assim, eu acho que é, assim, isso aponta muito uma questão de hipocrisia da sociedade também, né, porque teve muito nessa história toda, uma semana, parece que foi um ano, né, uma semana teve muito comentário de, como o pessoal gosta de falar, de passagem de pano, pessoal, tipo assim, por exemplo, vou citar um, mas fica à vontade para comentar se quiser ou não. O Neto, que sempre foi um cara defensor dessas pautas e tal, chegou e falou, ah, não liga para a lacração, traz o Cuca. Cara, você não pode ser dois pesos e duas medidas. Não, é que sim, é o que eu falei, o que eu escrevi num texto meu. Teve gente que, muitos, a grande maioria, é, critica o Robinho, ataca o Robinho, né, pede punição, pede para a justiça que ele tenha que cumprir, que ele cumpra a sua pena aqui de nove anos por estupro de vulnerável que ele foi condenado na Itália, cobra, mas aí passa pano para o Cuca, aí é incoerente o negócio. Daniel Alves, Robinho, aí é incoerente o negócio. Eu não vi o que o Neto falou. O Neto tem aquele jeito dele, sabe, cada um tem que assumir aquilo que faz. Se você, eu sigo uma linha, eu tenho a minha linha de raciocínio, minha linha de comportamento, minha linha de opinião. Goste ou não, você segue ela. Gostem ou não. Exatamente. Então, por exemplo, para mim o pacote é igual, é o mesmo, Robinho, Daniel Alves e Cuca não tem diferença. A diferença é que o Daniel ainda não foi condenado, mas... Exatamente, o Daniel ainda não foi condenado, mas é aquele que ficou mais preso do que todos. É verdade, é verdade. Tem dois que foram condenados que não cumpriram nada, o do Cuca já caducou, o Robinho está tentando, os advogados estão tentando empurrar com a barriga para também caducar em algum momento. E o Daniel Alves ainda vai ser julgado, mas está preso lá e o Daniel está pagando pela esperteza dos outros. Então, é risco de fuga. O Daniel está preso por risco de fuga, gente. Está claro, é só você acompanhar os noticiários. É verdade, é verdade. E também a gente tem alguns recados também aqui, começando pelo primeiro link da inscrição, que é o curso do Peter Jordan, do Ei Nerd. É o YouTube sem aparecer para quem quer ganhar um dinheiro no YouTube, aparecendo ou não. O Peter, para quem não conhece, tem um canal de 13 milhões de inscritos e diversos outros canais com milhões de inscritos. O curso dele vale a pena e você pode pegar seu dinheiro de volta em até sete dias se você não curtiu o conteúdo. Mas duvido que você vai pegar, porque quando a gente pegou, o nosso canal só cresceu e eu super recomendo. O segundo link da inscrição é o nosso Telegram, que está suspenso. Então, não adianta vocês fazerem nada. Mas se você estiver vendo a reprise e o Telegram estiver liberado, que tem que liberar lá para o governo ou para o STF, um negócio assim. Enfim, se eles tiverem resolvido a treta e o Telegram estiver funcionando no Brasil, pode clicar. Também se você for de fora e clicar, você vai entrar. Eu que não vou conseguir ver o que vocês falam. Mas enfim, o Telegram vai voltar em breve aí. E aqui embaixo também tem alguns produtos da Amazon para vocês comprarem, se vocês quiserem, Alexa, Ecodot, aquelas coisas todas, mas também qualquer tipo de compra na Amazon, é só clicar no link aqui e vocês vão ser redirecionados para a Amazon e lá vocês podem escolher os melhores produtos que vocês quiserem, porque lá tem bons preços, muito melhor que outras por aí.